FITNESS Verão É na praia que ela se amarra Na festa e na lanche no rolê de jet Dando pala de marquinha bronzeada Nesse clima tropical Ela se aquece Se deu sol é mar Que é lá que tudo acontece Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Desce a potranca no jet Desce a potranca no jet Desce a potranca Vai, 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 vai Desce no jet, desce no jet Desce no jet Tá batendo em todas as praias E todas as ilhas O verão inteiro Os lancheiros Os jitiros A Skuna gosta dessa Adonis Bruno Fábio F7 Renan gosta dessa É o maestro Quando chega o final de semana 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 Desce, 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 desce Desce na lancha Desce, desce a potranca na lancha Desça a botranca na loncha Desce, desce a potrota Vai, 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 vai É potrota, é potrota É motrota na coixinha da loja De Léo Azul É motrota na coixinha da loja Desce a sua bojinha Vai, 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 vai Desce, 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 desce Desce, 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 desce O traje é náutico Desce, 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 desce Finaliza o orquestra Se deu sol, é má E é lá que tudo acontece Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Esse é a potranca no jet A potranca no jet Esse é a potranca no jet